É, é isso que a pessoa faz quando ela tá sem criatividade pra abrir vídeo, tá ligado? Cadê meu cogumelo pra crescer de novo, cacete? Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje iremos voltar aí a nos aventurarmos pelo mundo dos nossos encanadores favoritos É claro que eu estou falando aí do Donkey Kong e do Diddy Kong Pera aí, não são eles não, velho? Não é ele não, produção? De quem que a gente tá falando aqui, velho? O Mario? Que Mario, velho? Enfim, galera, o jogo que iremos jogar hoje aqui se chama Super Mario Dolor O que que é Dolor? É a esposa do Bolor? Não sei o que que é Dolor, velho Será que é Dor em outra língua? Não faço ideia Mas enfim, galera, Super Mario Dolor Falaram que esse jogo aqui é bem bacana e bem diferente também dos jogos convencionais do Mario Então isso aqui, pelo que eu vi, acho que é em 3D, né? Ele tem um diferencial bacana que eu não sei qual é ainda Porque eu não vi nenhuma gameplay até o momento Eu só vi tipo umas screenshots aqui ali, tá ligado? E parece que o bagulho vai ser bizarro Só isso que eu tenho pra falar Enfim, vamos começar então este game e vamos ver aí o que nos aguarda Nesta delícia de jogo Ok, Super Mario Dolor Começou sem música nenhuma aqui Tá extremamente bizarra essa parada, mas enfim Aperte barra do espaço para jogar Ok, vamos jogar então Vamos jogar então Vamos jogar então Ok, agora a gente vai jogar O que que é isso, velho? Porra é essa, mano? Peraí, isso aqui é Mario Apertei a barra do espaço Peraí Cara, eu não consigo nem... Ah, tá, tá É o WSD que anda Na verdade é assim Vamos lá Vamos para os controles do jogo Primeiro que esse jogo aqui tá... Por que que tem um pinto na tela? Enfim Ó, o A você vai pra trás O D você vai pra frente O S você não faz porra nenhuma E o W você pula Mas acho que você também pode pular com a barra do espaço Sim, você pode pular com a barra do espaço Eu vou pular com o W aqui Porque é mais vantajoso É mais prático pras minhas mãozinhas, tá ligado? Enfim Bom, isso aqui tá parecendo um remake do Super Mario 1, tá ligado? Opa, quero esse cogumelo do sol aqui Ok, beleza Até o momento tá bem simples Os controles são ok, tá ligado? Não são os melhores controles do mundo, mas... Dá pra controlar, tá ligado? Opa, Fire Flower, velho Aperte P Ok Nossa Senhora, olha esse fogão, velho O cara tá com uma... Um Kamehameha, velho Um Hadug, velho Tomar cuidado com os buracos aqui Cadê as plantinhas que vai sair aqui? Nenhuma? Então eu vou se ferrar, velho Será que tem algum buraco que leva pra um bolo disso aqui, velho? Ok, desci Desci pelo cano, velho Ok Eu vou ter que tirar o óculos Que agora foi um pouco escuro, velho Nossa, só a musiquinha, cara E a gente saiu aqui Tem uma plataforma com dente aqui Cara, o jogo visualmente ele tá ok, tá ligado? Parece um jogo de Nintendo 32, tá ligado? Não é nem 64, é 32 Mas tá ok, velho Bacana Pra ver quando isso aqui vai ficar assustador, tá ligado? Vai logo, vai logo, vai logo Vamos, vamos, vamos Três horas e meia pra subir a plataforma Vamos, velho Aquilo lá atrás parece muito com um órgão genital masculino, tá ligado? Eu ia falar feminino, velho Eu ia falar, mano, que tipo de pessoa você conheceu que tem um órgão assim? Tá, vamos lá Ok Isso aqui é bizarro Vocês viram que a gente já pegou Que isso? Que isso? Ó, porra Peraí, peraí, peraí Peraí, caralho Tem que fazer o quê? Tem que... Tem que pular nela? Ah, tem que pular nela Ah, o fogo não faz porra nenhuma Pra que eu tô com essa bosta então, velho? Ah, é só pular na planta? Mano, do nada vem uma planta do demônio, velho Você é louco, cara Ai, caralho Ela também solta o Fire Flower Que pariu Nossa senhora Não dá pra desviar dessa porra não, velho Nossa senhora Tem até espinho agora Ah! Peraí Ô, beleza Boa, boa Passamos, passamos 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 Beleza, vambora Ok Isso foi... Deveras perturba... Que? Oi? Peraí, peraí O tempo não tinha acabado ainda, velho Porra essa Agora o tempo tá zerado E a gente não pode pegar mais nada Entendi Entendi, jogo Espertinho, espertinho Me pegou de surpresa Parabéns, velho Não tem inimigo mais também, tá ligado? E a música continua a mesma coisa, velho Não sei o que é aqui embaixo Será que tem coisa? Eu não vou descer pra... Saber Não dá pra descer mais por nenhum dos canos Tá ligado? Tem que continuar um pinto azul lá atrás Tudo bem Ahn... Cacete Que porra foi essa, velho? Que piscou na tela, mano? Nossa, piscou um bagulho bizarro aqui, velho O que que o Mario tá... Caralho, ele tá com cara de assustado, velho Olha Tá com dor de barriga, velho Quer cagar, mano? Usa esse cano pra isso, velho Dá uma cagada aí, velho Olha isso, cara Agora que eu aparei na expressão dele, velho Ele tá com dor de barriga, mano Puta merda Tá, eu tenho que descer por alguns canos, né, velho Ou será que eu tenho que cair naquele buraco, velho Que que é isso? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, cuzão do caralho? Que porra é essa, velho? Nossa, velho Caralho, mano Olha isso, velho Jesus, velho Mano, que porra foi essa, velho? Caralho, agora eu não posso... Velho, a gente foi pra... Tá ligado o God of War 1, velho? Tá ligado lá o inferno lá do Hades, mano? A gente tá no inferno, cara, do Hades Essa porra é igualzinha, cara Será que dá pra subir por aqui, velho? Não, não dá Isso aqui é só... Jesus, olha lá atrás, velho Tá, tá, tá Eu sabia que isso aqui ia ser perturbador Mas isso aqui, velho, tá Superou um pouquinho minhas expectativas, velho Que porra é essa, velho? Tem um Mario gigante, velho Um Mario gigante, cara Caralho, vai dar bosta Nossa, velho Nem fudendo, cara Nem fudendo Olha isso, velho Nem fudendo Cara, o tempo começou a rodar, velho A gente é reparado nisso Opa, opa, opa Vamos subir pra cá Caralho, que jogo bizarro, velho Tá, acho que é só a gente ir por cima Corre que o Mario tá correndo de barriga, velho Ele vai borrar as calças azuis dele, velho Vai pintado em marrom Então, vamo... Cabaço Eu tô com muita curiosidade de morrer no jogo Mas eu não quero morrer Porque eu sinto que eu já tô morto aqui Porque eu já tô morto e não é pouco não, velho Poxa, eu quebrei o bloco agora? Eu tenho que ficar de olho no tempo Porque o tempo me trollou O tempo me trollou e eu não gostei disso, tá ligado? Vai vambora Vamo tentar fazer os esquemas certinho aí Eu quero cagar Dor de barriga Eu quero cagar Mas eu tô no inferno Nas profundezas Ó Canto bem, cara Canto bem Eu sei cantar também É um dos meus talentos desconhecidos pela humanidade Ai, Jesus Cristo, alado Tá, vamo por cima Beleza, beleza Peguei a bandeirinha Puta Não vai me falar que eu vou ter que tretar com aquele puto de novo, velho Ah! Nossa, velho Nossa do céu, mano Puta que ele me pariu, velho Que que é isso, cara? Que 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 merda é essa? Nossa, eu tô sangrando pra caralho, velho Caralho, eu tô sangrando pra porra, velho Caralho, velho Menstruou, velho Olha isso, cara Peraí Nossa, menstruou, velho Tem um Mario dentro do bicho Olha isso, cara A estratégia do fogo é só você fazer isso aqui que eu tô fazendo Não tem segredo, não Beleza Tá Puta que pariu Peraí, vamo com calma Ó, o tempo aumentou de novo, tá ligado? Não sei se vocês tinham reparado Mas o tempo deu uma aumentada boa aí, ó Puta, fiz bosta Ai, caralho Beleza Ok, beleza Fechou, mano Matamos a desgraça Matamos a desgraça Vambora Nossa, velho Isso aqui tá parecendo Resident Evil, cara Ah, vai se foder Ai Que que é isso, velho Que que porra é essa, velho O jogo falou que eu sangrei até a morte, velho Tá porra, velho E aí Nossa senhora Essa foi a primeira fase Sério isso Ah, agora é a fase que a gente vai entrar pelo cano, literalmente Nossa, velho Olha essa merda, cara Olha o naipe desta bosta, velho Pelo menos a música é legal, tá? O túnel tá das mesmas cores daquele túnel que a gente entrou, pelo menos, tá ligado? E nada muito capirotado aqui Ah, agora tem as plantas das piranhas aí, velho Agora tem as piranhudas, velho Será que dá pra ir por cima da fase? Opa, Fire Flower, quero Aceito, gosto É, aparentemente não dá pra ir por cima da fase aqui, velho Pera aí Vou foder com todo mundo Pelo menos alguma utilidade isso aqui tem, né, velho Pena que não dá pra estocar item igual o Mario World, cara Seria útil nessas horas, velho Vai, vai, vai Sobe aqui Isso, boa, boa Beleza Eu não vou tentar entrar por nenhum dos canos porque eu acho que não deve ter nada de interessante Ai Ah, de novo, de novo, de novo, velho De novo você me fode pra caralho, jogo Ah, da hora Legal Legal, eu precisava dessa imagem pra dormir à noite Muito obrigado mesmo, jogo Muito obrigado Eu acho que eu não posso tocar aqui, né Vou nem tentar, viado Vou passar reto aqui Ai O que é isso, velho? Oxi Suicide Mario, velho? Mano Velho E as porra fica aí, velho As porra fica aí Não Nossa, o que é isso, cara? Pera aí Ai Pera aí, ó Eu acho que eu tenho que ficar aqui, né Eu acho que eu tenho que ficar aqui Beleza Eu acho que eu tenho que esconder esse filho da puta, velho Mano, que porra é essa? Que merda é essa, velho? Isso é muito bizarro, cara Isso é muito bom, velho Isso é muito bizarro, caralho Olha isso, velho Que que é isso, mano? É o Mario mesmo, velho? Acho que é, né? Era pra ser, né, velho? Aqui eu vou esperar Não vou arriscar correr de uma vez, não Senão vai dar ruim Conhece esses jogos assim, velho Joguei Batman Arkham Asylum, velho Me respeita, cacete Oxi Aê, boa Bem na hora Cara, isso tá Extremamente perturbador Bem mais do que eu imaginava Tá de parabéns, velho Tá de parabéns Puta, agora tem que voltar Fudeu, velho Olha os olhos Olha os olhinhos, velho Olha os olhinhos, cara Pera aí Agora a gente vem com cautela Não pode cair Isso não fudeu com todo o rolê, velho Se cair, fudeu, velho Nossa, o Mario todo ensanguentado Olha a coisa bizarra da porra Pera aí Aqui tem que vir por cima, né? Beleza Por enquanto a gente tá indo bem, velho Tão indo bem Não tivemos nenhuma morte ainda, tá ligado? Tivemos nenhuma morte Tá suave na nave Beleza Agora a gente vem aqui Desce pelo cano Demônio Demônio Entendi E aí? Ah, é o... Ok Olha os bichos no Mario 64 lá Ai! Nossa senhora O que eu tenho que fazer? Pera aí Ah, era isso? Ok Ah, ele vai vir de novo Fudeu Pera aí Ele vai vir de novo Beleza Calma aí Tá, o que eu tenho que fazer aqui, velho? Eu tenho que pular em cima dele? Acho que eu tenho que fazer isso, hein? Não, não tem que pular em cima dele, não Ele vai vir Agora ele vem Agora ele vai vir, ó Ele falou, valeu, otário Eu vou sair da tela aqui Ah! Desgraçado Pelo menos eu bati Nossa, só o Mario gordinho, velho Todo fresco Ai! Tá que pariu Ai! Caralho Filho da... O que é isso, velho? É Nosso run sem mortos não deu muito certo aqui, não, galera Deu ruim pra caralho, velho Faço Easy Easy pra caralho Easy pra caralho Quero ver no último o que tem que fazer, velho É no último que eu quero ver a bosta Que a gente vai ter que fazer, velho Não sei porque eu tô apertando o P aqui no teclado Eu não tenho nada Apertando o P de porra Vambora, vai Esperar ele vir pra cá Fazer o rolê certo aqui, mano Quando vier a sombrinha Aí, agora a gente... Ai, caralho Foi errado Peraí Foi errado não Esse filho da puta que foi errado, né? Tá, o que tem que fazer aqui agora, velho? Nossa, olha que cara feia que aparece Vocês viram? Ah, o bicho fica aqui atrás Dá pra ver ele ainda, ó Tá que pariu? Nossa Isso aqui é foda Isso aqui vai ser foda de passar, mano Deixa o filho do caralho Ui Peraí A gente não pode pular, velho A gente não pode pular aqui, tá ligado? Senão o Mario vai pegar nós Nossa, que merda é essa, velho? Como que eu vou derrotar essa desgraça? Agora ele vai vir Agora fodeu, cara Peraí Cadê, cadê? Nossa Senhora Aaaaaah Uma música de pornô de elefante isso aqui, tá ligado? Agora o puto vai descer Eu tenho que resistir Pra não pular Quando essa cabeça de rola estiver lá em cima, velho Peraí, não pula, não pula Não pula ainda Agora pula Nossa Senhora, não pula não Calma aí Beleza Beleza É só eu focar aqui Ah, mano, é só Era só um hit Era só um hit Eu matei a desgraça alheia Mas o cano me fudeu, cara Arrombado do caralho Ah, foi Foi, foi Peraí Esse puto não vai mais aparecer não, né? Não? Então beleza Falou pra vocês Seus trouxos Otário Trouxa Passei, mano Chupa O que é isso? Que merda é essa? Veio do céu Vai acabar o tempo de novo, né? Ah tá, obrigado Pelo menos isso Pelo menos uma Pelo menos uma Nossa, velho Dessa vez a gente não foi morto Tá ligado? A gente não foi morrendo Pulado, velho Adorei isso aqui Adorei essa porra, velho Amei, cara Isso aqui é apaixonante demais, velho E não dá mais pra gente ir pro lado Ah não, dá sim Ah tá Fim do conteúdo Espere para o próximo update Para mais fases Aperture-se para sair do jogo Obrigado por jogar Super Mario Dolor Ziggity Caralho, mano Nossa Tá que pariu, velho Sério, velho Sério O jogo me surpreendeu, cara Positivamente Mais uma vez Tava precisando de um jogo Bom, assim, cara Mais um jogo Que surpreende positivamente Pelo menos a mim Não sei o que vocês acharam Mas eu adorei isso aqui, cara Isso aqui foi Perturbador Pra caralho Não precisou de vários jumpscares Na sua cara Pra ser perturbador Sá que eu gostei muito Disso aqui, velho Real Então Parabéns aí Mais um jogo bom Pra nossa listinha aí De jogos Ponto exe Que não foi bem ponto exe Mas enfim Foi bom demais, cara Adorei E espero que vocês tenham gostado Também do jogo E eu vou ficar na guarda De updates Porque eu realmente Vou querer jogar mais Pra mim Acho que a parte mais perturbadora Foi quando começou a aparecer As cabeças do mar E aquele olho gigante Lá de Tandera Na primeira fase, tá ligado Mas, velho Foi muito bom Tá de parabéns Mais uma vez Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like Aqui embaixo Comentem o que vocês acharam do jogo Comentem aí alguns jogos aí Pra gente poder jogar Jogos bons de preferência, tá? Não jogos que duram 10 segundos Só, por favor E aquele jogo lá Do Game Boy Camera Ainda tá... Ah... Não vou pensar muito dele Senão começa a ter Uns espasmos aqui de leve E é isso, galera Se inscrevam aí no canal Se vocês não estão inscritos Sejam muito bem-vindos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê na próxima Então, falou Até mais E... Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho